Alguém falou faxina? Realidades verdadeiras, não estamos com ânimo de fazer faxina, mas a gente finge que tá, a gente finge que tá pra gente enganar, te enganar o ânimo, entendeu? Porque, gente, sério, eu tomei um remédio, que eu tô com tanto sono, o remédio me deu tanto sono, que tá assim um pouco difícil fazer faxina, mas eu preciso, preciso, né? Cuidar da casa. E assim, não vai ser uma faxinona, vai ser uma faxininha Vão ser poucas coisas que eu vou fazer hoje Nada assim muito profundo Então eu não sei aí qual é a sua visão de faxina Mas na minha é uma faxininha Então bora começar esse vídeo de faxina Porque hoje eu tô atrasada São uma e meia, já era pra ter começado há muito tempo Né, realidades aqui Coloquei uma roupinha velha e bora faxinar Que ânimo! Gente, eu não entendo, não entendo o que acontece nessa pia Porque a gente tenta manter ela limpa Mas ela não fica limpa Eu não consigo entender, gente Pelo amor de Deus Como assim a louça se suja, mas ela não se lava? Ai, olha isso, gente De onde saiu o estúdio louça? Eu acho que tem mais alguém vivendo nessa casa Além de mim, do meu esposo, dos nossos cachorros Eu acho que tem, gente, não é possível Ou você tá vindo aqui e suja a minha louça e depois você sai É, tá bom Não é possível, a gente tem alguma coisa errada Gente, é incrível como louça mina assim, né? Incrível, louça e roupa Roupa também é a mesma coisa, gente Ai, mas tá bom Felizes estamos porque temos louça pra sujar Comida pra comer E roupa pra sujar, não é mesmo? Então vamos começar, gente Eu nem sei por onde eu vou começar Hoje eu tô meio perdida no vlog Falando muito de besteira e nunca começo Deixa eu ver por onde eu vou começar Acho que eu vou começar pela cozinha, sabe? Vou lavar aquela louça Deixar ela já organizadinha a parte de cima dela E aí eu vou partir pro banheiro Tô deixando vocês tontos, né? Essa é a realidade da minha cozinha Então bora lavar essa loucinha Tô deixando vocês tontos Tô deixando vocês tontos Se inscreva no canal. Agora eu vou passar o lustramóvel na bancada. Eu aprendi isso no vídeo. E um vídeo que eu vi. E eu achei que fica tão bonito no vídeo, né? E aí eu comprei pra testar. Só que esse lustramóvel aqui dessa marca, ele é muito ralo. Teve até gente que falou pra mim no vídeo de comprinho, de compra de mercado, que ele era ralo. E realmente é. Quando eu fizer outra compra, eu vou comprar o outro que me indicaram. E assim, não vi muito brilho com ele, mas tá quebrando o galho. E o cheiro também não dura muito, sabe? Eu lembro que quando eu usava mesmo, isso aqui há muitos anos atrás nos móveis. Além de durar o cheirinho, durava o efeito. Mas como eu ainda não comprei o outro e eu não quero desperdizar produto, eu vou usar esse aqui até o final. Depois eu uso o outro. E aí 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 A minha janela Gente, ela já está limpinha A única coisa que eu vou fazer é tirar a poeira dela Então só vou usar um pano umedecido assim Que eu mostrei pra vocês que eu fiz uma faxina bem profunda nela Que eu costumo fazer uma vez por mês E aí pra manter Eu só tiro a poeira só E aí ela se mantém bem limpinha Ficou bem limpinha Era só poeira mesmo E aí 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 Bom, aqui está tudo limpinho Brilhando, gente Como eu amei essa dica do lustra móvel Só vou comprar um lustra móvel mais importante Ó, tudo aqui Aqui nós temos uma garrafa enchendo no purificador de água E aí E aí E aí E aí E aí Cozinha Terminada Chão limpinho Como vocês viram Eu lavei o chão com detergente Então ele está bem brilhoso Bem limpinho O rejunte não fica mais carinho Que já tem muito tempo A gente precisa recocar ele Mas Está limpinho Isso que é importante Agora eu vou para a área de serviço Eu Aqui tem uma baguncinha que eu preciso tirar daqui da cozinha Por isso que ficou aqui Hoje eu preciso Focar em partes como Cozinha Área de serviço E banheiros A sala Os quartos e tal Eu vou só passar um paninho e varrer Porque são as partes mais sujas, gente Que mais estão precisando nesse momento de atenção É a área Cozinha, o banheiro Aí a cozinha Dá um brinco Cheirosa Maravilhosa Agora vamos para a área junto comigo Área de serviço, tá? Quem foi que sujou aqui? Quem foi que sujou esse chão, hein? Quem sujou essa área entrando e saindo toda hora? Hein? Olha aqui Olha aqui Olha aqui, ó Ei Ei, Slow Aqui, ó Aqui em cima Gente, olha como está sujo Olha essa parede Uma semana Que você limpa e fica assim Que faxina, né? Como é uma área de entre sai dos dogs Eu não fico faxinando sempre Eu vou faxinar todo dia A gente tem nem noção, né? A gente tem outras coisas para fazer Então, pelo menos uma vez por semana Eu tenho que dar uma faxina aqui Então, bora lá Eu vou colocar cloro E detergente Vou colocar ele para fora Tirar as coisinhas Vou faxinar E é isso Pronto Vou deixar aqui a área de molho E enquanto isso Eu vou limpar Os banheiros Vou deixar aqui de molho no cloro Para ficar bem limpinho E depois eu enxago bem Paradinha, rapidinha, gente Tipo, lanchinho da tarde Estou morrendo de fome Eu fiz aqui um chazinho de hibisco Gelado E Uma crepioca Não Uma tapioca Na manteiga Eu amo chá de hibisco, gente Eu não tomo muito Porque eles sempre emagrecem, né? Então não é o meu caso Então eu tomo assim Só uma xícarazinha Que foi que a nutricionista me recomendou E aqui, gente Uma tapioca Na manteiga deliciosa E eu não sei Quem foi que veio aqui Já com essa louça Eu não sei Apareceu aqui na minha pia Eu quero saber Quem foi que fez essa louça aqui Pelo amor de Deus Acabei de deixar a cozinha limpinha Esqueci de falar pra vocês Que essa aqui é aquela manteiga aqui Que eu fiz, tá? Que eu mostrei pra vocês no vlog Fazendo E ficou uma delícia Every time I'm going out The same things Keep happening New boy Same tricks Coming close To me now Trying to be smooth So here we go again Here we go again You're trying To find me dreams And I Don't like your cheap tricks Take it somewhere else Would ya? Would ya? Tchau. Gente, terminei de limpar o banheiro, só que o celular descarregou, então eu não consegui mostrar tudo, mas tem um outro banheiro ainda pra eu lavar. E eu vou passar, é, vou enxaguar a água que eu deixei de molho aqui com fogo e sabão no chão da área. É, eu não consigo mostrar direito a área pra vocês, eu não tenho, assim, um ângulo legal, acho que aqui vai ficar legal pra eu mostrar bem o chão. Então é isso, bora enxaguar essa área e tirar todo esse sabão e cloro. Cloro não, água sanitária que eu uso. Olha, já limpei o chão da área, já tá até quase seco. Já pendurei o tapete da cozinha e agora eu vou limpar o banheiro do meu quarto. E, gente, acho que eu vou fazer só isso, viu? Depois eu vou passar só um sequito no resto da casa pra poder não sujar o que tá limpo com o pé. Porque às vezes fica uma areia, tipo assim, na sala, não limpia a sala, fica uma areia. Aí pode ser que eu vá levando pros outros cômodos que estão limpos. E amanhã eu continuo a usar faxina, porque eu comecei muito tarde. Gente, enquanto eu tô com o celular tava carregando, eu já limpei ali aquele vidrinho com o escuro do... Já esfreguei o vaso aqui, agora eu vou esfregar o box e esse vidro aqui, lá dentro e aqui. Tchau, tchau. Gente, eu vou deixar o banheiro de molho um pouquinho, né? Já passei água sanitária. Eu gosto de deixar de molho um pouquinho. Eu procuro usar o mínimo de água que eu puder. Eu uso o chuveirinho do chuveiro mesmo. Porque eu acho que gasta menos água do que se eu usar um balde, alguma coisa assim. E o chuveirinho vem, sai um pouquinho a água, você direciona e pronto. Agora eu vou esperar lá um pouquinho e daqui a pouco eu volto pra enxergar. Deixa eu falar, no outro banheiro que eu lavei primeiro não tem um chuveirinho. Então nele eu uso um potinho pra jogar um pouquinho a água assim. Entendeu? Porque senão vocês vão falar, ué, mas eu vi você usando um potinho. É porque não tem o chuveirinho, tá? Porque tem o chuveirinho, eu gosto de usar o chuveirinho. E eu gosto de usar o chuveirinho na água quente. Eu aprendi isso no vídeo da Organize Sem Frescuras. Porque ajuda a tirar mais ainda a gordura do box, do banheiro e tal. Então eu sinto que realmente fica mais limpo. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas... Ela deu essa dica e eu adorei. E eu uso sempre. E eu gosto de usar o chuveirinho na água quente. Ai, gente, cansada estou. Toda bagunçada estou. Muito cansada. Nossa! Porque eu tô fazendo outras coisas desde cedo, né? E a faxina eu peguei mesmo na parte da tarde, como eu falei pra vocês. Agora são 5h47 da noite da tarde. E eu vou terminar amanhã mesmo, como eu falei. Passei o sequito no restante da casa assim rapidinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o meu dia de faxina. Que não foi assim tão faxinão, mas foi uma limpeza boa, né? Amanhã eu continuo e aí eu filmo pra vocês. Deixa o seu gostei se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações pra você não perder nada que eu postar por aqui. Mil beijos. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho